Salve, salve, reis e rainhas da Magnolia! Tá começando mais um Checkpoint, o seu vídeo diário de notícias aqui do Tecmundo Games. Cara, tem muita coisa nesse programa. Tem coisas sobre Fallout 4, que eu não aguento mais esperar por esse jogo. Tem também um suposto novo Metal Gear, sem o Kojima. É uma bagunça, que será que vai rolar, mas não vai rolar. Temos também novidade sobre Street Fighter V, mais vazamentos, mais rumores. E, é claro, muito mais. Então, vamos lá, que hoje tá massa. A cada dia que passa, a minha hype pra Street Fighter V aumenta. E pra dar ainda mais gás pra esse próximo round, surgem vários rumores, né? Como agora, por exemplo, que surgiu uma lista com seis novos personagens, né? Curtiu-lhe nos seis, né? O mais novo boneco anunciado pro jogo foi o Borrachudo do Dalsin, né? E agora só sobra um slot pra um personagem inédito. Isso se o usuário Ace Combat, do fórum Shoryuken, não tivesse descoberto um monte de arquivos de áudio, mostrando pelo menos seis novos personagens. O vazamento traz nomes como o Gilly, o Balrog, o Ibuki, o Juri, o Alex do Street Fighter 3, o Urien também do 3. E, fã, fã, fã ou fã, que é um último personagem aí, que provavelmente é um personagem novo. A nossa notícia também traz outros vazamentos e tem uma galeria com as cores alternativas dos personagens. Então, já sabe, confere aqui na descrição. Se a Activision Blizzard fosse brasileira, eles estariam lançando agora não só dinheiro, mas também um funk da ostentação. Porque depois de comprar aí o desenvolvedor do Candy Crush, agora os caras anunciaram os seus lucros, né? E anunciaram bastante grana, né? Um dos fatos mais curiosos com esses números e dados divulgados é que a venda por meios digitais chega a 629 milhões de dólares, enquanto o total do rendimento chega a 990 milhões de doletas. Ou seja, é bastante e mostra que a empresa está cada vez mais dependente do meio digital, já que o valor é 38% maior do que no ano passado. Os números também mostram que Call of Duty Advanced Warfare superou o Code Ghosts em vendas e ainda deixou a galera mais engajada com DLCs. E o anúncio de Black Ops 3 fez o número de jogadores do velhinho Black Ops 2 aumentar bastante. Hearthstone, do lado da Blizzard, está com 77% de crescimento no engajamento, com mais gente fiel ao game. Tem ainda números de horas, de assinaturas e mais vendas lá na notícia, então confere. Metal Gear Solid V The Phantom Pain é um dos sinônimos para a palavra tezeira, né? Tezeira máxima. E a Konami ficou feliz também com os resultados, as vendas, tão feliz que eles já estão supostamente trabalhando no próximo jogo da franquia. E sem o Kojima, né? Provavelmente. São só rumores por enquanto, mas segundo a Nikkei, a Konami já sabe que vai precisar de um grande investimento para criar um novo capítulo do jogo. O que meio que dispensa aquelas histórias de jogos mais simples. O artigo também menciona a Kojima e enquanto todo mundo acha que ele já saiu, a Konami afirma que são só férias. Já volta já. É bem provável que esse próximo jogo seja sem o Kojimão, o que já rolou algumas vezes antes nos games menores, como Metal Gear Ghost Babel, o Twin Snakes e os jogos da série S. Mas será que um grande jogo, uma sequência de verdade sem o Kojima ia ficar bom? O que você acha aí? Parece mentira, parece pegadinha, mas não é. A EA vai distribuir DLCs de graça para o game Need for Speed. Não, cara, não adianta ficar esperando. É verdade mesmo, pode ver a notícia aqui. Não vou falar que é zoeira. Craig Sullivan é o diretor criativo do game e ele trouxe um monte de notícias bacanas aí em uma entrevista com o site Vice. Primeiro, ele disse que os caras vão entregar tudo de graça, que já viu os planos para as próximas semanas e meses e que nem sequer existe uma loja no game. Eles nem tem como cobrar por downloads. Sullivan ainda disse que não há planos de introduzir microtransações e garante que os downloads serão bem expressivos e devem chegar em breve. A desenvolvedora Goat já tinha dito que eles queriam expandir o título com adicionais que vão além dos carros extras para a garagem. O que vocês acham? Será que é pegadinha? Será que os caras vão voltar atrás? Comenta aí pra gente. Skyrim é um dos jogos que poderiam muito bem ser portados, ganhar uma versão HD, Remastered Super Ultra para a nova geração, né? Eu acho pelo menos em vocês. E agora a Bethesda anunciou que eles já portaram o Skyrim para o Xbox One. Mas calma, calma, calma que foi só um teste, só um teste. Deles, não o meu. Todd Howard, o diretor de Fallout 4, disse que esse exercício serviu pra galera se familiarizar com o hardware do Xbox One. Pra poder lançar o próprio Fallout 4 numa boa, né? Howard também disse pra galera não ficar muito animada com essa ideia ainda. E esse ainda já mexeu com todo mundo. Será que vem uma versão Remastered ou pelo menos um suporte na retrocompatibilidade do Xbox One? Como eu comentei, eu acho que poderia vir um Remastered, sim. Eu ia ficar bem feliz. Ainda mais porque eu joguei muito mais Dark Souls do que Skyrim na época, né? Então agora seria uma boa hora. Enquanto o Fallout 4 não chega, você pode tonar suas mensagens pro WhatsApp, pro Messenger, com o aplicativo Fallout Chat. Que eu explico agora como é que funciona. É muito bom falar isso. Fallout Chat. Enquanto o dia 10 de novembro não chega, você pode trocar ideia com outros malucos por Fallout usando o aplicativo Chat, que é a sigla pra Comunicador Holográfico para a Autorização de Transmissões. O aplicativo traz 60 emojis e gifs animados que podem ser enviados como mensagem tanto no Android quanto no iOS. E as ilustrações são variadas, trazendo o famoso Vault Boy com várias expressões, armas, itens, animais e até um cocô radioativo. É verdade. O link pra download do app e as informações técnicas estão aqui na notícia. Então se liga lá. E se você, assim como eu, tem necessidade por velocidade e tá louco pra conferir o novo Need for Speed, ou se você só gostava do Underground, Underground 2, que é jogar o jogo lá, tonar seus carros, calma, a análise nossa tá sendo em breve, provavelmente amanhã. Então fica ligado aqui no TecMundo Games. Vou mostrar agora um trechinho de um gameplay que o Igor aqui, o Igor Napo, que tá analisando o game, tá capturando. Beleza? Então fica o trecho aí e é nóis. Valeu, muito obrigado. Likezinho, se inscreve no canal. E é nóis. Até mais. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho